Olá, boa noite. UxTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta sexta-feira. Tradição e modernidade, a influência da cultura japonesa em Caxias do Sul. 11 municípios dos campos de cima da serra vão receber estações meteorológicas. Veja agora no UxTV Notícias. Foi assinado ontem no campus da Ux em Vacaria o contrato de 11 estações meteorológicas para os municípios dos campos de cima da serra. Estão envolvidos no projeto a Ux como integrante do Polo de Inovação Tecnológica, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Com a assinatura do projeto agrometeorológico, os municípios dos campos de cima da serra estarão abastecidos com informações que vão facilitar a vida dos produtores. Questões de controle de pragas, controle de insetos, enfim, para a produção agrícola da nossa região vai ser muito eficaz. Às vezes o agricultor acha que não vai da jada e dá a jada, causa perda, granizo que podia ser previsto, às vezes não é previsto e ocasiona perda. Tudo isso com certeza vai melhorar bastante com esse equipamento. Os 10 municípios que farão parte do projeto possuem diferentes microclimas, que variam de 700 a 1.200 metros acima do nível do mar. Como a região tem uma economia baseada na agricultura, estes dados possibilitarão o monitoramento do clima, prevenindo assim doenças na lavoura. Por exemplo, São José dos Ausentes, que está em uma altitude maior, eles têm lá um olhamento foliar mais intenso, porque mais serração. Então a gente vai estar medindo isso, umidade relativa do ar diferente, vai ter temperaturas diferentes. E com isso, culturas diferentes podem se adaptar a essa região, diferente de regiões mais próximas à serra, onde a temperatura é mais elevada. Então com esses dados a gente vai ter esse estudo mais técnico e a gente vai poder realocar algumas culturas também, ou fazer o planejamento melhor dos municípios. Esses dados serão de suma importância para nós e até um outro fator muito importante também que me faz, eu estava ansiado para esse momento, é que nós estamos ali numa região beirando os mil metros de altitude. Nós temos ali uma temperatura e nós gostaríamos, não que a gente queira isso, mas seguramente de registrar, porque seguramente há dias em que ali nas nossas coxilhas, nos nossos campos, acontecem as temperaturas mais baixas no estado. Às vezes até mesmo dependendo do clima, do que regiões mais altas, como é o caso de Bom Jesus e São José dos Ausentes. O projeto vai funcionar assim. Cada cidade vai receber uma estação meteorológica. O campus de vacaria será a sede do projeto, para onde serão enviados os dados coletados por estas estações, que serão traduzidos e disponibilizados à comunidade. Os técnicos da nossa universidade, especialmente aqui do campus de vacaria, organizaram um projeto. Esse projeto foi levado à Assembleia do Conselho Regional. A Assembleia o aprovou e na consulta popular ele saiu vencedor. E hoje nós estamos entregando os equipamentos que foram adquiridos através da universidade, com esse recurso, para que os municípios possam fazer o uso que lhe é conveniente. Cada prefeitura já sabe o seu local, uma empresa onde for adquirido esse material, através da UCS também, esse material for adquirido por uma empresa paulista, ela virá fazer a instalação. Depois repassarão os dados aqui para o nosso curso de sistemas de informação. O professor Marcelo e os alunos vão montar um site, um software, onde eles poderão consultar. Entram no site e cada hora que tiverem interesse sobre o clima, poderão recolher esses dados aqui conosco. Com esta conquista, os produtores vão poder se planejar e evitar prejuízos no campo. Com isso, o nosso produtor vai se sentir mais seguro em toda a sua produção. Isso é um instrumento de produção que vai ajudar muito a desenvolver e a crescer nosso município. Com essas estações meteorológicas, se terá, sem dúvida alguma, condições de se poder fazer uma previsão, quanto plantio, quanto época de colheita, época em que se estará com mais chuva, com menos chuva, e se fará um levantamento através dessas medições, através dessas estações meteorológicas, das condições que vem apresentando ao longo dos anos. A chegada do inverno e como ele mexe com a gente e com a natureza está no quadro Sinais do Clima, que você acompanha em seguida. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul realiza amanhã a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o início da campanha contra o sarampo no município. Cerca de 600 profissionais, entre funcionários da secretaria e voluntários, vão atender a população em 126 pontos da cidade, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Crianças de até 5 anos devem ser vacinadas contra a polio e de até 6 anos contra o sarampo. Os Sinais do Clima de hoje é sobre a chegada do inverno e como ele mexe com a gente e também com a natureza. O inverno começa na próxima terça-feira, dia 21, às 2 horas e 16 minutos da tarde e vai ficar conosco pelos próximos 93 dias. Mas o inverno não é só um tempo de temperaturas mais baixas, de dias mais chuvosos ou dias mais tristes. É também um tempo de recolhimento, de hibernação e de regeneração. E não é só o homem que sente isso, não. A natureza também consegue captar a essência deste momento. Por isso que a gente veio aqui nesta sexta-feira de chuva, na propriedade do Valtuir Zangosso, para falar um pouquinho sobre essa relação que existe entre o meio ambiente, a natureza e a estação do ano, que é o inverno. Valtuir, obrigada e seja bem-vindo aqui ao Sinais do Clima. Agradeço você chegar à minha propriedade. Um dia chuvoso. Queria que você falasse um pouquinho, como é que é essa relação, por exemplo, das barreiras, da planta, com o inverno? O inverno seria o começo do ciclo vegetativo da videira. Então, o inverno, assim, quanto mais regular, mais frio, entendeu? A barreira exige 500 horas de frio, no mínimo, 500 horas de frio de menos 7 graus. Então, o inverno, quanto mais constante, que durassem o período de maio até começo de agosto, melhor para a videira, que é um descanso, é um repouso da videira. O ideal seria que fosse frio o tempo inteiro. Pode ter um calor aí no meio. Não, o calor é prejudicial no meio. Porque o que acontece? Esse calor no meio vai dar um choque térmico na videira, aí ela começa a brotação. Começa a brotação e vai ser uma brotação desuniforme, que aí é perigoso, que no final, lá adiante, com o broto já crescido, no caso, né? É capaz de vir uma geada tardia, fora de época, coisa assim, aí então ela é capaz de queimar, né? Aí prejudica a videira. E se não existisse o inverno, teria condições de ter uva ou não? Ele é fundamental? Sem o inverno, dá uma brotação desuniforme, entendeu? Porque o inverno em si, o que é? É uma quebra de dormência, entendeu? Quanto mais frio, vai fazer melhor a quebra de dormência, depois lá na primavera, entendeu? Daí dá uma brotação bem uniforme de todas as gemas, entendeu? Se não dá o frio, o que vai acontecer? A brotação é muito desuniforme, entendeu? Vai ficar muita gema fechada, não vão brotar e não vão produzir. E esse tempo de chuva que nem está agora, né? Parece que a gente vai ter um inverno aí bastante chuvoso. Esse montante de chuva também interfere na questão da parreira, da uva? Não, agora a chuva não atrapalha muito, porque justamente a videira está em repouso, né? Claro que se tivesse um calor no meio com a umidade, aí sim, aí teria a propagação de fungos, né? Que não é o ideal, né? Mas em si, a chuva não é tanto problema. Claro. O problema maior é o calor, é o calor no meio da inverno. E a floração? Quando é que a gente chega assim no fim, que a parreira cansou de dormir, chegou a hora de parar de dormir e ela começa a brotar? Ela começa a brotar, sim. A gente sempre espera um frio bom, que sabendo que depois do frio vem a brotação. Quanto mais frio, mais uniforme, então é uma esperança para o produtor de uvas. Inverno bem frio, bem rigoroso e assim, normal, sabe? Constante. A gente tem certeza de uma safra boa. E quando que ela vai começar a brotar? Nos primeiros calores lá no setembro, fim de agosto, começo de setembro. Aí começa uma brotação, entendeu? Se for frio forte, se vê o frio de inverno, dá uma brotação bem uniforme, entendeu? E começa o quê? A gente começa a ver a lágrima do galho quando começa a sair aquela seida, sabe? Então, isso é um sinal que vai brotar a videira. Agora, Valtir, trabalhar com a barreira é uma forma também de aprender a lidar com o tempo de espera. Isso, isso. Tem todas as fases. Tem agora no inverno, depois a primavera, que é época de brotação, da esperança. Depois, então, tem a parte da colheita lá adiante. Tudo é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. A gente está ativa, a gente acompanha e isso já está no nosso coração, vamos dizer, né? Na nossa veia e está acompanhando há muito tempo isso. Ok. Obrigada pela tua participação aqui conosco no Ococ TV. Estamos à disposição sempre. Um bom inverno para vocês, então. Isso, para nós e, inclusive, é bom para o consumo de vinho também, né? Claro, com certeza. Legal. Ok. E depois a gente ficar sabendo um pouquinho mais a respeito dessa relação que existe entre o meio ambiente e a estação do ano, a gente vai ficar sabendo como é que fica o tempo para este fim de semana. E nós estamos sob a influência de uma frente fria que está avançando de forma muito lenta sobre o Rio Grande do Sul. A principal característica dela é a instabilidade. Vai chover no sábado, vai chover no domingo e tem chuva para segunda-feira também. A única coisa que não vai mudar muito são as temperaturas que continuam mais elevadas. A mínima neste fim de semana em Vacaria deve ser de 9 graus e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 21. Tradição e modernidade. Depois do intervalo, você vai ver a influência da cultura japonesa em Caxias do Sul. No dia 18 de junho de 1908, 165 famílias de imigrantes japoneses desembarcaram no Brasil, no Porto de Santos, depois de 52 dias de viagem no navio Kazato Maru. Com a expansão dos cafezais, faltava mão de obra na zona rural paulista. E os japoneses vieram em busca de oportunidades de trabalho. De lá para cá, a cultura japonesa está presente na nossa sociedade, numa mistura de tradição e modernidade. Márcio não tem olhos puxados, mas no dia a dia, a cultura japonesa está diante dele por meio de desenhos animados, os animes, e histórias em quadrinhos, os mangás. Na cultura japonesa, eles têm uma dedicação para tudo o que eles fazem. Tu acaba aprendendo indiretamente um pouquinho de japonês, que depois tu vai escutar em outro lugar, ah, isso aqui eu já vi no anime, essa palavra eu conheço, mesmo sem tu querer estudar a fundo a língua. Tu acaba conhecendo outros costumes, modo de cumprimentar, modo de falar com as pessoas. No meu trabalho, eu uso toda essa parte de ilustração, de design gráfico, que os mangás apresentam, esse universo visual que acaba enriquecendo o teu trabalho. Flávio não é descendente de japoneses, mas encontrou na música uma forma de se aproximar da cultura daquele país. Observo que às vezes eu faço uns gestos já por me envolver muito com esse pessoal. Existem os eventos de anime aqui no Brasil e existem também os animequês, que são os encontros das pessoas para cantar tantos temas dos animes populares, como também as músicas dos cantores. Flávio explica que a música japonesa é revolucionária. Lá existem bandas com até 48 componentes. A tendência atual são essas bandas 48. Akihabara 48 foi o primeiro grupo criado em 2006, que eu acompanho desde essa época. Em seguida, foram criados outros grupos derivados do EQB 48. Pessoas como Flávio e Márcio não passam despercebidos pelos olhos do governo japonês. Tanto que aqui em Caxias do Sul existe a Associação Cultural Nipo-Brasileira, presente em todo o país. Depois de 100 anos de imigração japonesa no Brasil, o próprio governo japonês também incentivando para dar o maior ênfase para brasileiros, que desconhecem muitas coisas sobre o Japão. E nós estamos trabalhando na linha de frente para iniciar esse trabalho de língua japonesa, de carigrafia, de dança, de música, todos. Todos os anos o governo envia algumas pessoas para fazer esse tipo de evento. Nós temos a nossa cultura italiana, que é muito boa, mas a fusão da cultura japonesa, da cultura oriental, que tem a disciplina, a educação, que nós precisamos bastante, valores, honra, dignidade, que nós precisamos só, todos nós temos, só precisamos aprender a fortalecer isso mais. E algumas das ações da associação estão vinculadas à escola Ellen Keller. Como a gente desenvolve atendimentos da psicologia, psicopedagogia, o serviço social e a foneodiologia, que seria mais um incremento para poder propiciar aos seus usuários um conhecimento de outra cultura também, que é outra forma de comunicação. E quem ensina os alunos é a professora Shiharu, que está no Brasil desde abril. Ela diz que tem a responsabilidade de orientá-los sobre a cultura japonesa, já que muitas pessoas têm uma imagem distorcida do Japão. E ela já ensaia algumas palavras em português. É maravilhoso. É muito, é gostamento. Sim. Estou aprendendo a dançar, a dançar japonesa. Eu faço atividades, sabe, como origami, a carigrafia, aprendo muito a linguagem japonesa. Hiroshi é superintendente do Instituto no Japão e veio para o Brasil acompanhar o trabalho realizado pela associação. Ele explica que, como existem muitas colônias orientais no Brasil, o governo japonês se preocupa com as novas gerações, que estão perdendo o contato com a cultura do país de seus descendentes. Além disso, é importante para o Japão que outros países conheçam seus traços culturais. Traços que Joé tenta passar para seus alunos através do Kenjutsu, técnica de luta que era utilizada pelos samurais. A gente sempre diz que a gente não melhora o nosso corpo para o treino. A gente treina para se melhorar como ser humano. Então, o nosso grande objetivo é treinar para melhorar fora do dojo, fora do local do treino. Quanto mais os brasileiros saberem o que é sobre o Japão, é melhor para nós, principalmente língua japonesa. Ir para o Japão é um sonho, não sei se é distante ou logo, mas um dia quero estar lá. Gostaria de ir no Japão, quem sabe conhecer algum cantor famoso ou fazer algum dueto com algum deles. Muito bonita essa integração toda aí. Hoje ficamos por aqui, nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo a partir das 20h para as 8h da noite. Depois tem reprise às 20h para as 11h. Você também pode acompanhar as edições do Ux TV Notícias pelo nosso blog, uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.